A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira, no complexo da Secretaria Municipal de Saúde. O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Simvaldo Moraes, o Secretário Municipal de Governo, Silvério Filho e outros secretários, a Prefeita de Gurupi, José Nunes, além dos vereadores e várias autoridades e servidores. Na oportunidade foram entregues à Secretaria de Saúde, 25 computadores, ar-condicionados, cinco carros, uma caminhonete e uma moto, uniformes, além de equipamentos para a unidade de pronto atendimento e para a unidade básica de saúde de Gurupi. O Secretário Municipal de Saúde destaca o empenho que a Prefeitura vem tendo para fazer uma saúde humanizada e enfatizou a entrega dos equipamentos. Disse ainda que vários veículos ainda vão chegar para ampliar os trabalhos da saúde em Gurupi e citou ainda sobre as reformas que as unidades de saúde vêm tendo. É uma grande alegria para nós que somos do Sistema Único de Saúde por estar aqui em Gurupi. Então hoje nós estamos entregando computadores, estamos entregando alguns equipamentos para as unidades básicas, para a UPA, como armários, como macas, leitos, poltronas. As poltronas lá na UPA estão, uma maravilha lá, que vai dar melhor qualidade para as pessoas que precisam fazer um medicamento endovenoso com mais qualidade. Estamos entregando também, além dos computadores, outros monitores que vão ainda fortalecer ainda mais o trabalho da informatização da saúde na atenção básica e nas unidades básicas de saúde. Além disso, veículos que foram entregues aqui, também está havendo a reforma das unidades básicas de saúde em Gurupi e isso para ampliar e melhorar ainda mais o atendimento. É isso, secretário? Isso. Hoje estão um total de sete veículos, incluindo uma moto, e nós estamos aguardando ainda chegar a van de 26 lugares, três espinhas, duas estradas e um furgão que vai atender o CCZ. E também a vitalização das unidades, a revitalização das unidades de base de saúde. Já fizemos em cinco e no centro de especialidade de reabilitação, que é o CER. Tem o CAPES também e a tendência agora é a gente atingir as 15 unidades de base de saúde com esse trabalho de manutenção de toda a sua infraestrutura hidráulica, a parte de esgoto e toda a sua parte externa também, para dar uma melhor visualidade, uma melhor qualidade de atendimento aos gurupienses. A prefeita de Gurupi, José Nunes, destacou que a saúde humanizada é prioridade. O objetivo é ampliar o atendimento com muita estrutura. e falou sobre as parcerias para que essa entrega acontecesse. É fundamental esse atendimento humanizado, mas para que isso aconteça, e esse é um foco da nossa gestão, nós precisamos ter servidores motivados, preparados, com conhecimento. Nós estamos investindo nessa área, mas nós também precisamos de espaços físicos mais agradáveis. Também estamos investindo, fazendo reformas, manutenções nas nossas UBSs. E também precisamos de equipamentos. E hoje, nós estamos adquirindo aqui mais de 200 mil em equipamentos, tanto para as nossas 15 UBSs, quanto para a UPA. E nós temos mais recursos. No total, são aproximadamente 2 milhões de recursos para aquisição de equipamentos, para UBSs e para a UPA. E que nós vamos estar adquirindo gradativamente tudo isso, para melhorar os serviços prestados para a nossa comunidade. Para a prefeita, é fruto de parcerias, inclusive, de gestores anteriores que destinaram emendas, inclusive, para acontecer isso aqui hoje, né? Exatamente. Ninguém faz nada só. E eu tenho dito que os recursos que nós adquirimos dos nossos impostos é para manter a máquina. Mas nenhum investimento que nós estamos fazendo em Gurupi é fruto do que nós arrecadamos no município. Tudo que nós estamos fazendo é fruto de parcerias, principalmente da bancada federal, também do governo do estado. Então, esses equipamentos aqui são fruto de recursos, de emendas que parlamentares deixaram e parlamentares até que já não são mais, como eu. Então, desse recurso aqui, tem parceria. Quando eu fui deputada federal e coloquei recursos para a saúde. Mas também nós temos do nosso grande representante, deputado Gaguin, deputado Eli Bordes, que é um grande parceiro. Nós temos aqui também recursos, de recursos do deputado Aguinolim e do senador Ataídes, que já não são mais parlamentares. Então, são recursos que veio. Por isso que é importante essas parcerias. E esse trânsito que eu tenho com o Congresso Federal para buscar esses recursos, também com o governo do estado, para que a gente possa trazer mais e mais ações para a nossa bela cidade de Gurupi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto